Este ano foram entregues por nove empresas 28 bolsas de estudo e mérito aos melhores alunos do curso de Engenharia Civil. Investir em educação, oportunidades, criar laços e valor são os objetivos da assinatura dos novos protocolos de ensino. A dimensão destes protocolos ultrapassa muito o valor pecuniário. Tem um valor associado à dimensão da valorização humana que permite, através destes protocolos, valorizar a sua carreira, a sua integração no mercado de trabalho, o contacto com empresários, o contacto com profissionais nas suas áreas de atuação. Neste caso, hoje estamos a falar de Engenharia Civil. Para os alunos é uma oportunidade excelente, porque para além do tal valor pecuniário há toda a perspectiva futura de integrar os quadros das empresas, de fazerem estágios, de verem o seu percurso académico reconhecido nas empresas onde provavelmente poderão exercer a sua profissão. Portanto, eu penso que isto é uma daquelas revelações que é interessante, tanto para os alunos como para a universidade em si. Ao longo da sessão de assinatura dos novos protocolos, foram introduzidas à plateia as conquistas da academia que, em 2017, venceu prémios importantes a nível internacional. Uma universidade como a Universidade do Minho, ter um prémio Europa Nostra é uma distinção que mostra a qualidade e a capacidade de inovação que a universidade tem. E por isso a universidade pode estar orgulhosa e, em particular, a Escola da Engenharia, porque é um prémio para o seu trabalho e para a sua iniciativa e criatividade. Para além da ajuda nas propinas, os alunos olham para esta iniciativa como uma forma de preparação para o mundo do trabalho. É muito bom, principalmente porque ajudou os meus pais a pagar as propinas e futuramente é quase certo um emprego garantido, o que é muito bom para qualquer aluno que tem a bolsa das empresas. Faz-nos sentir como se já estivéssemos na fase de transição entre simples alunos sentados nestas cadeiras e uma pessoa que possivelmente um dia possa estar numa secretária de uma empresa que tem uma obra de milhões de euros ou centenas de milhares. Faz-nos sentir que temos responsabilidade nos ombros porque temos que responder perante a empresa que representamos. Unidos pela vontade de ensinar, aprender e concretizar, a Universidade do Minho marca assim mais uma página da sua história com conquistas na área da engenharia. Obrigado. 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 Obrigado.